Fala galera, vamos de Dica de Vida, Dica de Vida Combat e hoje nós vamos em Hebreus 12, versículo 1 e 2 mas vamos entender que o autor de Hebreus ele fez uma comparação entre a vida cristã e uma corrida de longa distância de 42 quilômetros que ocorria a época que ligava a cidade de Maratona a Atenas e assim como esses corredores nós também podemos aprender muito com a palavra de Deus, muito com as lições de Jesus então vamos lá, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, ó glória galera, vamos entender também que a nossa vida também é rodeada de uma grande nuvem de testemunhas aquela galera que acompanha não só as suas vitórias, mas também as suas derrotas, amém e você, deixe os embaraços, o que está embaraçando a tua vida, o que está impedindo do teu sucesso o que você tem feito que te atrapalha, é festa, anoitada, bebida, a preguiça, né o que a procrastinação, o que está fazendo que te afasta de você conseguir chegar onde você deseja e corra, corra com paciência, ou seja, permaneça paciente e com fé em cima da carreira que está proposta para a tua vida o que você sente no teu coração, é ser policial, é ser militar, um empresário de grande sucesso o que está ali na tua mente, o que teu coração diz para você tenha paciência e se mantenha, porque a carreira já está proposta, meu irmão, já está desenhada para você você só tem que ter paciência e tenha fé no autor e consumador Jesus, porque ele sim vai te levar para a destra, do lado, ao trono ali de Deus então tamo junto e seguimos atirando com força